1, vai, vai, 3, 2, 1, já Ah tá, é a hora Tem mão O pé de mão não pega Tem mão Padrão, abre Vamos entrar no caminhão Tem uns 20 mil poucas pessoas Só falta mais umas pessoas Vamos entrar no caminhão Vamos começar Vamos lá Agora eu vou fazer isso aqui Vamos lá Vamos lula-se daí até frente Continue straight Vamos lá 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 A CIDADE NOVA 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.